Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo, dessa vez um vídeo sobre o Montion Case do Modic Dynamic Trees, galera Aquele mod que deixa as árvores mais dinâmicas, mais bonitas, mais cheirosas para o seu Minceravit Gente, eu sei que faz um tempo que eu não posto um vídeo nesse canal, mas tipo, é por causa de alguns problemas E também de algumas coisas que eu quero trazer aqui no canal e que eu não posso trazer ainda Porque eu tô usando uns 90% do meu tempo pra fazer isso E mais uns 10% do meu tempo pra jogar League of Legends e me estressar na fila Mas galera, eu espero que vocês gostem do vídeo e gostem do projeto que eu tô montando pra vocês Bem galera, o mod dessa semana, né, o mod de hoje, né, é o Dynamic Trees, aquele mod que deixa as árvores bonitas E eu quero mostrar pra vocês tudo que eu sei sobre esse mod, que ele é muita coisa, nossa, meu Deus do céu Porque também não é um mod tão complexo, mas é um mod que eu gosto muito Não uso muito no Minecraft, porque ele pode deixar o Minecraft um pouquinho pesado Mas eu quero mostrar pra vocês, então vamos ver o vídeo, galera E se você ainda não é inscrito, se inscreve e se inscreve aí no canal Galera, pra começar, eu instalei junto com o Dynamic Trees, eu instalei o Ayla, ó, esse lindo mod que tá aí em cima O Ney, esse lindo mod que tá aqui do lado E o Twilight Forest Por quê? Porque eu quero mostrar uma coisinha pra vocês muito legal sobre esse mod Mas vamos lá Primeiramente, o Dynamic Trees é aquele mod que vai deixar as árvores do seu mundo mais bonitas, dinâmicas, com galhos Toda árvore precisa de seus galhos dinâmicos De galho para galho Dynamic Trees 1.12.2 E um pouco mais perigosas A gente pode ver aqui, todas essas árvores, elas estão diferentes, né? Você não vê árvores assim Elas crescem, galera, numa dinâmica única A gente vai dar uma andadinha aqui no mundo pra mostrar pra vocês, ó Esse aqui são pinheiros, elas crescem numa dinâmica única E elas respeitam o espaço Ou seja, elas não vão crescer uma em cima da outra E essas poterias e tal Elas vão crescer todas numa dinâmica única Esse aqui é um carvalho, por exemplo, ó, muito cheiroso, muito belo Uma galinha Beleza, galera O Dynamic Trees, ele tem essa propriedade Ele é compatível com vários mods E ele cresce as árvores de um modo único Vamos lá Outra coisa As saplings do Minecraft Eu acabei de perder o negócio aqui Elas foram substituídas Elas não existem mais Oh, decepção Agora elas não são mais saplings, galera Elas são esse tipo de semente aqui, ó Vamos ler Applebip Oakon Spruce Corn Bersh Caitlyn Jungle Pood A case é seed Darkwood A corn E cactus seed Beleza, galera As sementes, elas foram todas substituídas E agora elas estão assim, cheirosas E elas crescem também diferente, galera Por exemplo, vou pegar aqui a Applebip Que é um carvalho de maçã E eu não tenho muita certeza, mas Como sempre, se a gente coisar Ele vai começar a crescer Olha que fofo Ele vai crescendo Ele vai crescendo Ele vai crescendo Ele vai tomando uma dinâmica única E ele vai crescendo Ele não para de crescer, galera Olha isso Olha isso Isso aqui É uma árvore comum Mas, gente Eu juro pra você Ela cresce mais E mais E mais E mais E ela vai tomando forma Vai tomando forma Vai tomando forma Vai tomando forma Como eu disse, galera Essas árvores Elas não tem um padrão Eu ainda estou batendo Ela está crescendo Ela não tem um padrão Ela vai fazer raízes no chão também Isso aqui São Isso aqui são Raízes Está vendo? Ela vai fazer raízes no chão De acordo com o que ela vai crescendo Ela vai fazendo raízes E essas raízes Ela pode apodrecer E a árvore vai apodrecer Beleza? Uma coisa que você tem que entender Se a árvore Toda árvore é única Então eu nunca vou ter duas árvores iguais? Não naturalmente Mas você pode ter duas árvores iguais Com esse item aqui O Woodland Staff O Woodland Staff Ele é um item apenas do criativo Você não consegue ele no Minecraft normal E você vai dar um clique direito nela E quando você der um clique direito Para dar o outro clique direito no chão Ele duplica a árvore para você Essa Apple Pepp Ela é uma árvore de maçã Ela é uma maçoeira Então ela vai nascer maçã também Então agora a gente tem Essa árvore aqui No nosso Woodland Staff Outra coisa que esse mod também faz É que você anda mais devagar nas folhas E se você cair na folha Você não toma dano de queda Mas você destrói ela Eu não sei se funciona no criativo Funcionou Se você cair na folha Você vai destruir a folha Oh decepção Triste folha Quem chorou E outra coisa galera Se a folha não tiver ligada A nenhum dos galhos Lembrando que você consegue Escalar esses galhos Os menorzinhos aqui Você consegue escalar Como se fosse É Como se fosse escada E se nenhuma folha Tiver ligada a um galho Ela vai ficar Tá vendo E vai cair Como um graveto Basicamente ó Cortei Ela cai Tá vendo Beleza O que acontece galera Os galhos também fazem a mesma mecânica Você corta o galho Ele vai cair Só que se eu cortar a árvore inteira Por exemplo Eu vou cortar Essa linda Espruste tree aqui Eu corto a árvore Ela cai E gente Eu vou falar pra vocês Não fiquem Embaixo da árvore Quando ela cair Pelo amor de Deus Eu lhe imploro Não fica Se você ficar Você vai levar muito dano Eu vou até mostrar isso pra vocês Eu sou um jovem carpinteiro Eu sou um jovem carpinteiro Um jovem carpinteiro Querendo apenas uma vida Vou quebrar essa arvore Eita Oh demora do pão Vamos aqui pegar um X Que é um machajito Esse aqui ó Da Twilight Forest E vamos aqui cortar Essa árvore Galera pra vocês Vê que chiqueza Ai eu sou um jovem marçaneiro Oh meu Deus do céu Cai não Cai pra mim Cai pra mim Cai pra mim Oh meu Deus do céu A árvore caiu em cima de mim E eu tomei muito dano Eu fiquei zonzo da cuca Lembrando que você quebrando a árvore Normalmente ela vai dropar Os troncos né Como eu usei ali É tronco gente Isso aqui é tronco tá Acalma Esse é tronco ó Tronco normal do Minecraft Você não vai ter que coisar Essas construções não Galera continuando aqui Eu também adicionei O Twilight Forest Por um único motivo galera Um único motivo Esse mod Ele tem compatibilidade Com muitos mods Do Minecraft Muitos mods Do Minecraft Vamos lá galera Vamos fazer o portal Aqui do Twilight Forest Pra mostrar pra vocês Como o Twilight Forest Fica Com esse Beautiful Beautiful Chiclets Mod Que a gente encontra No Curse Forest Vamos aqui então Fazer o portal Da Twilight Botar as Pupp Botar as Pop Planta Eita meu pai Planta as Pop Bota a água Nas Pop Joga Corre E pula Como eu disse Esse mod Ele tem compatibilidade Com os outros mods De Minecraft Não com todos Mas eu vou deixar Uma lista certinha Aqui na tela Pra vocês ver Todos os mods De Minecraft Eu acho que ele é compatível E você pode perceber Que até as árvores Do Twilight Elas também Têm Essa beleza Que Esse mod Deixa O Dynamic Trees Deixa Até as árvores Maiores Se eu não me engano Vamos subir lá em cima Fui refutado As árvores maiores Não tem isso Mas as árvores Menores tem Não são tão menores Também são enormes Mas a gente pode ver Que tem um cuidado E tem uma parceria Entre os criadores Desses mods Para que eles funcionem Entre si Não é só nesse mod Que funciona isso Não é só nesse mod Também no Industrial Craft Ó Até as raízes As roots Olha isso Gente Olha isso Isso aqui são roots Dessa árvore Se eu não me engano É Dessa árvore mesmo Ó Elas vão pro solo E elas fazem também Essas durbaduras Essas durbadistas Que o Dynamic Trees Proporciona Na moral Minha opinião Sobre esse mod É um mod Super divertido Não é um mod único Ele é um mod Que eu classificaria Como Você vai precisar dele Mas tipo Você não vai Usar só ele Você vai ter que juntar ele Com outros mods Para fazer uma coisa legal Por exemplo Aqui juntei ele Com o Twilight Forest E deixei a Twilight Forest Mais bonita Vamos Vamos andar um pouco Explicar um pouco Explicar um pouco não Mas debater Pra mim esse mod Galera Ele é um mod muito divertido Tipo É bonito de se ver É bonito de Se observar De se ver Observar né Prima coisa E tipo Ele é complemento Você vai usar ele Como um complemento Para a sua aventura Em MinSeraft Porque Eu não to achar um time set Mas tipo Vale a pena Dar uma chance E colocar esse mod No seu mod pack Porque você vai ver Uma total diferença Você vai ver Só que lembrando galera Que pra você poder fazer Ele ser compatível Com outros mods Você tem que baixar A aba de compatibilidade Isso aqui é erro dos shaders Tá Não é nem erro dos shaders Não Isso aqui é um bioma Da Twilight mesmo Ah não Tem uma ilha aqui em cima Meu Deus Beleza galera Vamos entender Pra vocês Conseguir fazer ele ser compatível Com o Twilight Forest Eu tive que baixar o Dynamic Trees for Twilight Forest Que ele é um mod core Pra você conseguir juntar os dois Não é um mod core É um mod library Pra você conseguir juntar Esses dois mods E fazer ele ficar chique Cheiroso e bonito Do jeito que ele tá aqui agora Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo vai ficando por aqui Foi um mod bem simples Só pra Mais decoração Mostrar pra vocês Outros tipos de mods Do Minecraft E Gente De verdade mesmo Se inscreve aí no canal Estamos Chegamos aos dois mil Agora vamos pros três mil E gente Muito obrigado mesmo Bota aí nos comentários O que você achou do vídeo Dá seu like Eu não tenho roteiro Pra escrever Pra fazer meus vídeos Eu gosto mais de falar Da boca Porque tipo É meu conhecimento É o que eu gosto Dos mods E é o que eu falo E é isso galera Até a próxima Até o próximo vídeo Eu tô fazendo um projeto Bem legal Que eu vou falar Nas próximas semanas Vou deixar ele tá pronto Primeiro né Porque aí eu faço O negócio Eu já fico Puto tristinho E não inscreio E não mando pra ninguém Aí eu Ah cadê 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 E eu achei O mapa de G-World Pra quem tava me perguntando Talvez eu volte Com aquela série É uma questão De se eu vou estar feliz O suficiente Pra fazer aquela ali Mas gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixe de se inscrever No canal Dê seu like Comenta o que você achou E até o próximo vídeo Tchau Tchau Se inscreva.